É, não foi inflação, foi deflação, né? Isso. Menos 0,08. E o que isso significa? Primeiro, assim, olha, quando a gente pega os 12 meses, deu 3,16%. Isso é abaixo do centro da meta, que é 3,25. E quando você olha assim, junho do ano passado, quando nós estávamos em junho do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses anteriores era 11,89%. A gente teve uma deflação, uma desinflação, como eles dizem, que é a inflação cedendo, cedendo, cedendo e chega agora em junho com uma deflação negativa. Como a Marina explicou, alimentos principalmente, queda de 0,66% em alimentos em geral, 1% na inflação. No domicílio, alguns produtos subiram, gente, batata, alho, subiram. Mais carne, óleo, sódia, vários outros produtos estão caindo. No segundo semestre, a inflação deve subir mais um pouquinho, mas principalmente esse número representa que o Brasil venceu o surto inflacionário, que levou a taxa de juros a subir tanto e que chegou em quase 12%. Nós estamos agora nesse um ano, a gente reduziu a inflação fortemente. Obrigada.